Limites e excesso de velocidade. Como não se perder e manter a CNH em dia? As normas de circulação, em geral, são estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Isso inclui os limites de velocidade permitidos em cada tipo de via. Contudo, as condições das vias são um fator significativo nas definições da melhor e mais segura forma de trafegar naquele local determinado. Por isso, não somente ao CTB se restringem as responsabilidades e a possibilidade de estabelecer os limites de velocidade a serem praticados pelo Brasil afora. A infração, por excesso de velocidade, é a mais registrada no Brasil. Isso se deve a uma variedade de fatores, desde questões humanas até questões burocráticas. Falhas na fiscalização, problemas nos medidores de velocidade e falta de regulamentação adequada. Há muito mais que apenas a regra do papel. Nesse sentido, compreender os limites da lei, como são estabelecidos os limites que diferem deles e como saber a velocidade máxima permitida em uma via é útil e necessário para todos os motoristas brasileiros. E é por isso que no vídeo de hoje você vai ficar sabendo da melhor forma possível sobre como compreender essa infração por excesso de velocidade e como também é possível cancelar esse tipo de mundo. Acompanhe esse vídeo para entender o que diz a lei sobre esse assunto. Mas antes, se inscreva aqui no canal e, claro, ative as notificações. Quero que você fique sempre por dentro de todos os seus direitos como motorista. Quais são os limites de velocidade definidos no CTB? No Código de Trânsito, o artigo 61 prevê que as velocidades regulamentadas serão informadas aos condutores por meios de sinalização conforme as especificidades técnicas de cada via e as condições de trânsito no local. Isso é reforçado pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, ao tratar da placa R19, conhecida dos motoristas como aquela que indica a velocidade máxima permitida. Aquela placa redonda que tem a borda vermelha e os caracteres indicando a velocidade na cor preta. O artigo 61 do Código de Trânsito também apresenta as velocidades máximas legais para as vias urbanas e vias rurais, cada uma com uma lista de tipos de vias existentes. Vamos lá, vias urbanas, de trânsito rápido 80 km por hora, arteriais 60, coletoras 40 e locais 30 km por hora. E vias rurais, de pista dupla 110 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km para os demais veículos como caminhões e ônibus. E de pista simples, 100 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km para os demais veículos como caminhões e ônibus. Ainda existe a categoria de estradas, 60 km para todos os tipos de veículo. Ao final do artigo, no parágrafo 2º, a lei deixa específico que os responsáveis pela via podem regulamentar velocidades diferentes para elas, menores ou maiores que as definidas no código desde que estejam devidamente sinalizadas. Quando podem ser definidos limites de velocidade diferentes para a via? Considerando a possibilidade de limites diferentes do que estabelece a lei, a velocidade indicada é válida a partir do local onde a placa de sinalização R19 estiver colocada. Essa velocidade será válida no trecho até que outra placa indique uma mudança no limite de velocidade, para mais ou para menos. E é importante ressaltar que existem distâncias pré-definidas entre uma placa e outra. Para que sejam atribuídos os limites de velocidade, o órgão ou entidade de trânsito responsável pela circunscrição da via, realizem estudos sobre as condições e o trânsito do local. Assim, é possível definir se aqueles limites estão adequados e seguros, geram mais ou menos risco à circulação e as manobras em geral. Quando em um local os índices de acidente sobem, por exemplo, é comum que este órgão responsável olhe para as normas estabelecidas ali a fim de compreender se uma mudança poderia solucionar ou pelo menos minimizar acidentes e até fatalidades. Para esses estudos, é preciso considerar o relevo, o volume de tráfego, as condições da via, o trajeto de uma forma geral, se há curvas, aclives, declives, número de pistas, enfim. Com isso, é possível delimitar-se mudanças necessárias e as práticas de prevenção a serem adotadas ali, tais como fiscalização eletrônica, sinalização indicativa de possíveis riscos, como animais, curvas fechadas, vegetação, lentidão, neblina, por exemplo, podem ser elementos que mudem essa regulamentação. Você já sabia disso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Quanto custam as multas por excesso de velocidade? No que diz respeito à infração, por exceder os limites de velocidade, há muitas dúvidas e mitos que rondam esse tema. Em primeiro lugar, é preciso compreender que não se trata apenas de uma multa, mas de três. No artigo 218 do Código de Trânsito, estão previstas três infrações diferentes, cada uma com as suas penalidades, conforme a gravidade em que estão classificadas. O motivo de nem todas as infrações de velocidade gerarem uma multa do mesmo valor é porque existe uma gradação delas, definidas a partir do percentual acima do limite regulamentado na via que o motorista estava trafegando. Quanto maior o excesso, mais caro e mais graves serão os efeitos que essa multa traz ao trânsito coletivo. Assim, uma infração de velocidade poderá ser média, grave ou gravíssima, gerar multa e pontos na carteira, ou multa e a suspensão temporária do direito de dirigir do motorista. Isso funciona da seguinte forma. A infração média, por trafegar até 20% acima do limite permitido na via, as penalidades para essa infração são definidas pela sua gravidade, ou seja, por ser média, a multa custará R$ 130,16 e o motorista tem 4 pontos registrados em seu prontuário. Ela é aplicada, por exemplo, se um motorista trafegar a uma velocidade entre 41 e 48 km por hora em uma via cujo limite é de 40 km por hora. Uma infração grave, por trafegar em mais de 20%, mas até 50% acima do limite da via, também prevista no artigo 218. Essa multa é de R$ 195,23 e soma a CNH do condutor 5 pontos. Usando o mesmo exemplo anterior, ela vai ser aplicada se em uma via cujo limite é de 40 km por hora, o condutor estiver a partir de 49 até 60 km por hora. Por fim, uma infração gravíssima, por trafegar em velocidade superior a 50% acima do limite permitido na via. Essa é a infração mais perigosa para o trânsito e para a CNH do motorista, dentro desse universo das multas por excesso de velocidade. Prevista também no artigo 218, é a infração de velocidade que mais coloca em risco a CNH do motorista. Tudo porque ela é uma infração autossuspensiva, que tem como penalidade direta a suspensão da carteira por um período que varia de 2 a 8 meses. Além disso, a multa recebe um fator multiplicador de 3, elevando seu valor para R$ 880,41. Seguindo com o mesmo exemplo que dei anteriormente, ela seria aplicada se um condutor praticasse uma velocidade a partir de 61 km por hora em uma via cujo limite é de 40. Medidores de velocidade e aplicação das multas. Sempre que houver fiscalização eletrônica, ou seja, radares de velocidade, é necessário que as placas estejam presentes, a fim de garantir que o motorista esteja informado acerca da regra naquele local. Isso significa que sempre que houver radar, é preciso que ele seja antecipado por uma placa que informe o limite de velocidade a ser fiscalizado. Essa norma vale especificamente para radares fixos. A fiscalização poderá ser feita por meio de radares fixos ou portáteis, contar com aparelhos devidamente verificados e também aprovados pelo Inmetro. Além de, claro, seguir todas as normas do CONTRAN. Na atuação por infração de velocidade, de acordo com o CONTRAN, a multa deve apresentar as seguintes informações. Imagem da placa do veículo, velocidade permitida na via, velocidade de medida do veículo no momento da infração, a velocidade considerada descontada da margem de erro do aparelho medidor, local da infração e do equipamento, data e hora da infração, identificação do aparelho medidor utilizado, data da última verificação realizada do aparelho, número de registro junto ao Inmetro e de série do fabricante do aparelho. Uma particularidade que pode ser notada nessa lista de informações é o fato de haver mais de uma velocidade indicada, a velocidade medida e a velocidade considerada. Isso se deve porque existe uma margem de erro a ser considerada na medição feita pelos radares e para evitar que o motorista seja prejudicado, ela será sempre descontada antes de concluir se houve excesso ou não de velocidade. Além dessas informações, podem constar dados adicionais que sejam relevantes. Todos eles são importantes para verificar se a autuação foi realizada da forma adequada e correta, seguindo a legislação vigente. Não são raros os registros de infrações que, feitos por aparelhos eletrônicos, apresentam falhas. Um exemplo é a autuação do motorista errado por um problema na leitura de placa, que poderá ser verificado e, se necessário, desmentido a partir da imagem da notificação. Sempre que houver problemas ou até falhas no processo administrativo por uma infração de trânsito, o condutor poderá se defender por meio das defesas e recursos administrativos. Aliás, esse é o seu caso? Então, se esse for o seu caso, clique agora mesmo no primeiro link aqui da descrição desse vídeo e receba uma análise totalmente gratuita e personalizada para a sua situação. Você gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Ficou com alguma dúvida? Eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor sobre as multas por excesso de velocidade. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho